Olá a todos e olá a todas, eu tô gravando esse vídeo porque nós chegamos na marca impressionante de um milhão, isso mesmo, um milhão de inscritos no canal Saúde da Mente no meu canal do YouTube, eu não tô nem acreditando e eu queria dizer do fundo do coração que isso não é possível de ser conquistado sozinho, isso eu devo a cada um de vocês por terem acreditado nesse projeto, por terem acompanhado os vídeos, por terem divulgado essas informações, eu comecei esse sonho, esse projeto há alguns anos com o objetivo de poder levar para as pessoas informações claras, informações práticas e precisas e corretas sobre o funcionamento da nossa mente, tanto relacionado a quadros de saúde mental que afetam milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil, que fazem com que pessoas não acreditem no seu próprio potencial, que faz com que as relações entre as pessoas, entre os familiares estejam deturpadas e muitos desses quadros, a maioria deles pode ser tratado através de métodos muito eficazes, só que muita gente não procura esse tratamento por falta de informação e esse foi o objetivo primeiro que me motivou a fazer esse canal, para poder mudar isso, mudar a saúde mental de todo o Brasil, não só para aliviar sofrimento, mas também para conquistar coisas que nós almejamos na vida, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, quanto um sentimento de felicidade, de completude, de realização, de pertencimento, que é importante para todos os seres humanos, então eu queria do fundo do coração agradecer a cada um de vocês por ter participado, por estar participando desse sonho, nós queremos ampliar essa divulgação porque a saúde da nossa mente é o nosso maior tesouro, porque afinal de contas tudo que nós fazemos, nós fazemos para conquistarmos um senso de felicidade, de realização, de preenchimento, de completude e isso passa por a nossa mente estar saudável, estar equilibrada para que a gente possa ter essa conquista e mudar também a vida das pessoas que são importantes para nós, vamos continuar juntos espalhando esse conhecimento, essas mensagens, espalhando essas dicas e mudando a saúde mental do Brasil, conto com vocês e muito, muito, muito obrigado por fazerem esse sonho se tornar realidade e vamos em frente!